Olá, boa noite. UFU anuncia mudanças na gestão do Hospital de Clínicas. Em Uberlândia, são quase 2 mil casos de suspeita de dengue só neste ano. Já já começam as inscrições para o vestibular da UFU. Aqui no estúdio, a gente fala dos desafios de quem quer ser atleta profissional no Brasil. O Jornal da UFU começa agora. Mudanças na gestão do Hospital de Clínicas de Uberlândia, o HC. Foram exonerados o professor Eduardo Crosar Agustin, que era diretor-geral do hospital, e o professor Adenilson Lima e Silva, diretor de serviços administrativos. A UFU informou que o vice-reitor da universidade, Orlando César Mantese, será o diretor-geral do HC. O servidor André Gomes, penido, foi nomeado para a função de confiança de diretor de serviços administrativos. Segundo nota emitida pela UFU, essas mudanças aconteceram em razão de adequações administrativas. E atenção estudantes, a UFU lançou o edital do vestibular de 2019. Dá para se inscrever do dia 25 de fevereiro até 12 de março. A taxa é de R$ 117,00. Mas quem tem o CADÚNICO, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, pode solicitar isenção de taxa. Dá para fazer isso até 5 de março. A primeira fase do vestibular será aplicada nos dias 4 e 5 de maio, em Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ribeirão Preto e Goiânia. A segunda fase é aplicada nas cidades onde a UFU tem campos, dias 8 e 9 de junho. O edital e todos os detalhes estão no comunica.ufo.br. E o alerta sobre a dengue continua em Uberlândia. Do início de 2019 até ontem, foram registrados mais de 1.760 casos de suspeita de dengue. A primeira pesquisa deste ano, que mediu o índice de infestação do Aedes aegypti na cidade, saiu hoje e mostra que 76% dos criadouros do mosquito estão em residências. Desses criadouros, 95% ficam no quintal e os outros 5% dentro de casa. Vamos cuidar do nosso espaço e alertar a família, os vizinhos e os amigos. Você vai conhecer agora a história das divas do Dom Almir, uma equipe de futebol feminino aqui de Uberlândia. Algumas atletas do time sonham em jogar profissionalmente. Também falamos com a campeã da Superliga Feminina de Vôlei, Fernanda Garay, que já é atleta profissional. Olha só. O sonho de toda criança que entra no esporte é um dia ser reconhecido no mundo e estar em uma seleção renomada. Para muitos, a vida esportiva começa na quadra do bairro, com os amigos. Foi assim com a Ângela, logo quando se mudou para Uberlândia. Toda vida é a minha paixão. Minha casa é cinco homens, só eu de mulher. Aí sempre eu jogava no meio dos meus irmãos, nós brincavamos, rachava racha. Aí eu vim para cá e nós começamos a jogar aqui na quadra aqui fora. Aí fui me interessando, depois assim, fiquei muito interessada, eu via as meninas vindo, mas não podia jogar. Aí depois de uns três meses que eu estava vindo frequentemente, vendo as meninas jogar, eu comecei a jogar. Só que nós jogávamos rachão, tudo descalço. As dificuldades também foram motivo de persistir na luta pelo esporte. Era para nós teres desistido muito tempo, porque nós tivemos muita aprovação, nós não tínhamos recursos, teve muita coisa. Então se nós quisemos mesmo, nós estávamos aqui hoje, porque nós correu atrás, nós batalhou. E outra, não tem coisa ruim para nós. Se está difícil, nós arrumamos um jeito de melhorar. Se uma está precisando da outra, nós estamos sempre aqui para dar. Não importa se é dinheiro, se é o que for, mas nós estamos ali sempre para falar assim, nós estamos aqui. Ângela faz parte, assim como essas outras meninas, de um time chamado Divas do Dom Almir, que surgiu em 2012. No começo, muito criticadas. Hoje, elas são referência para muitos. Sofreram alguns preconceitos, algumas humilhações, mas isso aí foi como um combustível para a gente, para elas prosseguirem nessa caminhada. E hoje, graças a Deus, que elas participam de campeonatos dentro e fora da cidade, conseguiram admiração, respeito das pessoas. E hoje elas jogam alto muitos torneios e até recentemente foram convidados, através da Liga Cerrado, que é uma liga de futsal feminino, para estar disputando um campeonato na Argentina, um torneio internacional, um sul-americano. E a gente está batalhando para ver se elas vão, né? Então, da Praça do Dom Almir para o Ganhando o Mundo. Essa quadra agora, ela está vazia, mas pode ter certeza que esse lugar aqui serve de inspiração para muito jovem que quer se tornar um atleta profissional. Sonho que a Natália tem desde criança. A expectativa de ser uma atleta profissional não é só dela, mas da família inteira. Vem do meu irmão, que acabou passando para mim, que meu pai também gosta e me apoia muito. E meu sonho é estar sendo um atleta profissional em futebol. Quem disse que sonhos não se realizam? A jogadora de vôlei Fernanda Garay é exemplo para muitos jovens. A atleta relembra os momentos mais difíceis, mas que valeram a pena. Acho que a nossa profissão, né? Profissão de atleta, profissional, profissional de alto rendimento, você está sempre lidando com adversidades, com dificuldades, você está sempre superando alguma lesão, você está sempre abrindo mão de alguma outra coisa. Mas, assim, se eu voltar no tempo, assim, e tentar lembrar de quando eu era bem mais nova, assim, ainda buscando esse profissionalismo, a minha maior superação já foi sair de casa, né? Ficar longe da minha família, isso para mim foi algo bem difícil. Eu saí de casa com 15 anos, fui morar em São Paulo, e foi algo, assim, como eu sempre fui muito próxima da minha família, foi algo que foi bastante difícil para mim, e eu acredito que eu ter vencido aquela etapa tão nova me mostrou o quanto eu já, naquele tempo, já queria me tornar uma profissional. E já que a gente está falando de sonhar, a Fernanda tem uma mensagem para quem quer ser um atleta profissional. Quem decide ser atleta de alto rendimento, quem decide estar nessa vida de competitividade o tempo inteiro, que nós temos que estar provando o nosso valor a cada dia, a gente precisa ser muito resiliente, precisa saber muito o que tu quer para aguentar as críticas, as adversidades, os resultados negativos, porque isso tem que te mover e te desafiar, continuar, se superar e não deixar sumir essa vontade de vencer. Bom, e para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje o Bruno Teodoro, professor de Educação Física na Ezeba, a Escola de Educação Básica da UFU, né Bruno? Boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. E a Daniele Martins, ela é para-atleta, campeã, seis medalhas internacionais já, né Dani? Obrigada pela presença também. Muito obrigada. Bruno, eu começo com você. A nossa entrevistada campeã do vôlei, ela comentou sobre resiliência, sobre sair cedo de casa para começar. Como é que você enxerga no Brasil o outro lado? Além da força de vontade do atleta, como é que o nosso país, ele incentiva o esporte? Então, infelizmente, assim, o nosso país não é um país que tem uma cultura esportiva muito grande, né? Como todos devem saber, a gente é um país que tem a monocultura do futebol. Então, os demais esportes, a gente, é difícil ter incentivo. Então, para a criança que quer ser esportista, ela tem que esforçar muito, ainda mais se não for um esporte tão famoso, para ela conseguir ajuda para se dedicar ao esporte. Porque a gente, infelizmente, não tem essa cultura dos governos incentivarem a prática esportiva. E será que com isso a gente perde talentos? Com certeza. A gente perde muito talentos, porque o menino não chega nem a ter oportunidade de praticar um esporte que ele seria talentoso. Certo. Daniele, conta para a gente um pouquinho sobre o para-desporto. Eu queria te fazer essa mesma pergunta. No cenário do para-desporto, como é que você vê esse incentivo no Brasil? Bom, infelizmente, o para-desporto, ele ainda é mais prejudicado do que o desporto mesmo. Sabe, porque ele sempre tem um pouco menos de recurso, tem menos visibilidade na mídia. Como o Bruno disse, o futebol, ele tem muito, mas quando você passa para outras modalidades, vai diminuindo progressivamente a visibilidade. E quando chega no para-desporto, sabe, vai se tornando menor. Então, acho que o desafio é esse, a gente conseguir alcançar um espaço também de reconhecimento. Sabe, não só falar na época que tem em Jogos Paralímpicos, citar uma ou outra medalha de ouro. Sabe, é importante incentivar mesmo. Ter programas no governo, ter programas junto à sociedade que incentivem o para-desporto. É muito importante. E, como o Bruno falou, é uma cultura. E essa cultura, acho que ela é transformada, é construída ali na educação. Nas escolas, nas universidades. Acho que é um ponto de referência para a gente trabalhar. Bruno, você que é professor, são crianças de 9, 10 anos lá na Izeba, né? O que você acha sobre o que a Dani comentou? Educação. Isso, então, para vocês terem uma ideia, o professor de educação física, ele tem apenas duas aulas por semana, para trabalhar com essas diversas oportunidades que ele tem, né? Então, na verdade, é muito pouco, né? Nos países desenvolvidos, hoje em dia, nos países nórdicos e europeus, as aulas de educação física são em torno de cinco vezes por semana. Então, existe a oportunidade do jovem conhecer diversos esportes. Então, na Izeba, a gente consegue, pela estrutura que a UFA oferece a gente, oportunizar ao jovem ter o contato com esses diversos esportes. Então, a gente tem um pouco mais de incentivo ali para aquele jovem. A gente vê o tanto que faz diferença a apresentação do desporto e do paradesporto para o jovem, principalmente quando ele é muito novo e que aí ele desenvolve o gosto pelo esporte. Certo. Dani, você comentou que precisa de mais investimento, de mais incentivo no paradesporto. Eu tenho um dado aqui, qualquer coisa você me corrige, mas que nos Jogos Paralímpicos do Rio, aqui no Brasil, em 2016, foi o maior número de pódios da nossa delegação paralímpica. Então, você acha que a gente está crescendo, a nossa equipe de paratletas brasileiros, está evoluindo apesar dos pesares? Apesar das dificuldades, eu acredito que o Brasil tem crescido muito nesse sentido. Essa conquista foi resultado mesmo de... Houve uma movimentação grande por causa do Rio 2016. Por ser no Brasil? É, por ser no Brasil. Então, houve todo um investimento que foi maior do que o praticado, geralmente. Então, houve um trabalho em direção a isso. Então, se a gente continuar investindo, trabalhando com essas metas, tem possibilidade de crescer mais. E como é que foi no seu caso? Desde que você era criança, o Bruno comentou que geralmente o esporte tem muito isso, né? O atleta já pratica aquilo desde sempre, quase. Como é que foi? Como é que é a sua história? Eu era muito sedentária, totalmente. Na verdade, eu comecei a praticar mais atividades, assim mesmo, depois que eu me acidentei, que eu fiquei tetraplégica, comecei a fazer natação como terapia só, sabe? E outras atividades. Nunca fui, assim, uma pessoa de ficar quieta em casa. Ah, vou fazer um esporte para eu ter uma atividade. Só que não, foi algo que eu escolhi fazer mesmo, sabe? Porque eu conheci e me apaixonei. Porque depois que eu machuquei, que me acidentei, né? Eu passei a ser muito mais ativa socialmente. Mas na área do esporte também. Interessante isso, porque poderia ter sido um motivo para você ficar ainda mais sedentária, né? De você, talvez, desanimar, de se movimentar, de sair. Não sei se eu estou falando besteira, mas a impressão que a gente tem é essa, uma mudança de vida desse jeito, né? E tem quanto tempo que você começou a praticar o esporte, assim? Eu comecei a fazer a bocha, comecei em 2002. Certo. Daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais sobre o que é a bocha, tá bom? E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Chuva com trovoadas em Uberlândia nesta quarta-feira. A mínima é de 20 e a máxima 28 graus. Pancadas de chuva também em Patos de Minas. A temperatura mínima fica na casa dos 18 e a máxima 27 graus. O dia permanece nublado e deve chover em Monte Carmelo. Mínima 19 graus e máxima de 30. As temperaturas diminuem entre o Taba, com mínima de 21 e máxima de 31 graus. A probabilidade é que chova em alguns momentos do dia. Em Araguari, o céu fica fechado na maior parte da quarta-feira. Pancadas de chuva podem surgir. A mínima fica 19 graus e a máxima 26. No próximo bloco, mais conversas sobre esporte para desporto no Brasil e as vagas do mercado de trabalho aqui em Uberlândia. A gente já volta. Estamos de volta e tem vaga no mercado de trabalho. Olha só. O Cine disponibiliza uma vaga para analista de departamento pessoal. Além da experiência de seis meses, a empresa pede ensino superior completo em administração, gestão de RH, ciências contábeis, direito ou afins. O salário é de R$ 1.867. Uma vaga para encarregado de mercearia. É necessário ter ensino médio completo e seis meses de experiência na área. Salário a combinar. Há também duas vagas para costureira. Com salário de R$ 1.200, é necessário ter no mínimo seis meses de experiência e ensino fundamental completo. E para quem tem experiência como operador de máquina de dobra de chapas, o Cine conta com uma vaga. O salário é de R$ 2.000 e além de seis meses de experiência, a empresa pede o ensino fundamental completo. Se interessou por alguma dessas vagas ou quer ter mais informações, o Cine fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro de Uberlândia. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Agora a gente vai conhecer um pouco da rotina do Matheus, um paratleta de Uberlândia. Olha só. As limitações não foram barreiras para Matheus entrar no esporte. Nascido com uma má formação chamada artrogripose múltipla congênita, o jovem de 26 anos não se conteve e começou a competir. O interesse para o esporte começou bem cedo mesmo, na época que eu fazia natação. Ali é mais como hidroterapia, né? E recebi um convite de uma professora que ia ter uma competição aqui em Uberlândia. A primeira competição que eu participei foi aqui, na natação. E nunca tinha entrado na piscina maior que 10 metros. E fui competir. A gente treinou pouco tempo, assim, para me adaptar realmente a uma piscina grande, que é a piscina olímpica, tem 50 metros. Então foi bem uma diferença gritante para mim no começo. Mas desde então aí eu não parei mais. Foi isso, foi em 2006, quando eu comecei na natação de alto rendimento. E aí não parei mais no esporte, né? Só para a gente ter uma ideia, o Matheus ganhou só no ano passado 6 medalhas. E nesse decorrer todo, com a bocha envolvido com o esporte, o Matheus visitou 3 países. E é dedicação que não para. Dedicação que é perceptível para o técnico que sabe que Matheus está no caminho certo. A ideia é, sim, ir bem preparado para ser convocado. Pelo calendário da seleção que foi divulgado, são as três ou quatro competições internacionais. Espero que ele seja convocado, como dessas competições. Orgulho também é para o pai de Matheus, que acompanha desde sempre a rotina esportiva do filho. A gente tem que ter seriedade no que quer fazer. Porque não adianta simplesmente estar aqui e pensar, aí eu vou ser bom se eu não tenho uma dedicação. Então a gente tem que dedicar. Desde que ele começou na natação, a gente dedica nisso aqui. Dedica, sempre acompanhando os treinos, dá força, incentivo, né? Além de orgulho, vem a emoção do pai que se dedica para ter o melhor resultado junto ao filho. Eu sempre falo para ele, olha, não é toda vez que você vai ganhar. Vai ter um momento certo. Nós tivemos com o pé na Paralímpia em 2016. Falta pouco, mas talvez não era o momento. Então a gente tem que ter essa cabeça, né? A gente vai ter vitórias e derrotas, talvez mais derrotas do que vitórias. Mas isso é a vida. A gente não pode desistir porque perdeu. Agora o Matheus sabe que o foco é não parar. Porque com o pensamento positivo, vem mais medalhas e vitórias pela frente. É uma questão de superação. Você vai para a competição, você supera cada vez mais que você consegue um bom resultado. Então acho que esse é o fundamental, né? O crescimento, a evolução pessoal, né? Que a gente acaba tendo no que o esporte proporciona. Assim como o Matheus, a Dani, que está aqui no estúdio, ela pratica justamente a bocha, né, Dani? E aí a gente achou interessante que o pai do Matheus é o calheiro dele, que a gente fala, né? E no seu caso, a sua mãe, a Sandra, te acompanha, né? Como é que é? As medalhas que você tem são por conta da bocha? Como é que é o treinamento? Hoje você está na equipe da UFO, né? Participando dos Jogos Universitários. Quanto para a gente? Eu competi no alto rendimento, nas competições nacionais, regionais, até 2016, 2017 eu não pude participar. Foi quando eu vi a oportunidade de entrar nos Jogos Paralímpicos Universitários e competir pela UFO. E como eu estava fazendo o curso integral, então eu resolvi dar um tempo na outra categoria e ficar nos Jogos Universitários somente. Você estuda a gestão da informação aqui na UFO, né? Isso, gestão da informação. E como é que você vê a importância desses Jogos aqui na Universidade? A gente pode descobrir atletas profissionais aqui? Ah, com certeza. Acho que a Universidade, ela é um influenciador social enorme. Então, como a gente até já falou da nossa cultura, que precisa valorizar mais o esporte, A gente vê exemplos aí internacionais de países que eles valorizam tanto o esporte na Universidade. E são os países que geralmente têm os melhores resultados em competições internacionais. Então, eu acho que a Universidade, ela é um berço, assim, de vários potenciais olímpicos e paralímpicos, com certeza. Bacana. E pessoal, falando na questão de incentivo, eu tenho aqui algumas informações que eu queria comentar com o Bruno depois. Olha, a Bolsa Atleta é um incentivo do governo federal. Lá em 2016, ela era de mais de 140 milhões. A previsão para 2019 é de que ela seja 53 milhões de reais. Então, diminuiu bastante esse incentivo para os atletas no Brasil. E o Bruno estava contado no intervalo que levou, que convidou a Dani para ir até a Exéber para os alunos conhecerem, né? E você percebeu uma questão de falta a gente conhecer e incentivar os nossos atletas, né? Como é que foi lá? Isso. Então, eu acho que falta a gente, aqui no Brasil, a gente incentivar e valorizar os nossos atletas. Então, nós temos aqui em Uberlândia diversos atletas paralímpicos. Nós temos a Dani, que foi medalhista para a Pan-Americana e está aqui e a gente não conhece. E, coincidentemente, eu tinha levado a Dani para falar sobre a experiência dela como atleta, como viagens internacionais, para os meninos da Exéber. Então, na verdade, os meninos ficaram encantados com ela, como ter um atleta olímpico na sala de aula. Então, isso, eu acho que falta a gente, no Brasil, a gente dar esses exemplos para os nossos jovens, para a gente valorizar os nossos atletas. E isso é uma maneira de incentivar o jovem a ter uma vida saudável, uma prática desportiva. Então, é de extrema importância a valorização dos atletas. E como é que você se sente sendo tão, assim, recebida com tanta emoção lá por eles? Como é que foi? Porque a gente viu, por exemplo, a Fernanda Nouveau, ela sendo referência, ela comentando uma atleta que já é profissional, as meninas divas do Dom Almir sonhando em chegar lá. Você sente essa responsabilidade de ser modelo para jovens? Pesa um pouco, mas é muito bom, ao mesmo tempo, né, como ele falou. É maravilhoso a gente ver o brilho no olho da criança, sabe, das pessoas mesmo que reconhecem, sabe, o esporte, que gostam e que querem saber mais, e que, sabe, que valorizam a trajetória também do atleta e do paratleta, sabe, isso é muito bonito. Então, é muito bom a gente compartilhar nossas experiências e, de repente, de alguma forma, conseguir inspirar aquelas pessoas também. Que, às vezes, tem uma sementinha ali dentro dela, mas falta alguma inspiração, falta alguma coisa que, de repente, futuramente, alguém pode vir e se tornar um atleta internacional e se lembrar de mim um dia. Eu disse, nossa, eu conheci um atleta que, sabe, então, isso é muito gratificante para a gente, sabe, enquanto atleta mesmo. Muito bacana. E, Bruno, a gente falou da questão da trajetória, de começar desde cedo, acabou me lembrando a questão que aconteceu no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo. Eu queria que você comentasse um pouco como é que o Brasil lida, ou os clubes olham para os seus atletas de base, que são aqueles atletas que estão começando, têm potencial, né, podem ser futuros atletas brilhantes. Isso, é. Infelizmente, é uma notícia muito triste, né, é uma pena, assim, para o esporte no geral, né. A base é a esperança de futuro, então, o que aconteceu foi realmente muito triste. E o Brasil, realmente, a gente não tem, fora o futebol e os clubes profissionais, né, então, a gente fala, assim, de 30, 40 clubes no Brasil, então, fora isso, nós não temos nenhum incentivo para a base, nem no futebol, contando com as outras cidades que não têm esses clubes que têm uma outra estrutura. Então, se no futebol, que é o nosso esporte preferido, que é o esporte que mais tem investimento, a gente está valorizando pouco os jovens, imagina os outros esportes. Então, para um atleta se dedicar, por exemplo, para fazer ginástica olímpica, se o atleta não tiver uma boa condição da família, para sustentar ele nos estudos, ele não consegue realizar os treinamentos que ele precisa, ter a carga horária que ele precisa no esporte para valorizar. E, Dani, como é que a gente valoriza, então, projetos, o que a gente pode fazer para a gente, enquanto sociedade, poder público, como é que pode resolver isso? Eu acredito que os projetos sociais e esportivos são muito importantes, projetos que envolvam o meio acadêmico, desde lá da pré-escola até as universidades, sabe, eu acho que isso é muito importante, o governo mesmo, os municípios podem apoiar o esporte com eventos, e até mesmo com algum incentivo nessa área, talvez mais incentivo fiscal para patrocínio de atletas, porque ainda, sabe, ainda é pouco investimento, sabe? Porque o atleta treina muito e fica focado nisso, e se ele tiver que dividir um emprego com o treino, às vezes é mais complicado, né? A maior dificuldade que a gente tem entre os potenciais paralímpicos é esse. Sim, acho que o esporte em geral, eu falo dos paralímpicos porque eu o vejo mais de perto, né? Mas acho que todo esporte em geral, a maior dificuldade é porque para ser um atleta de alto rendimento, ter resultado, a gente precisa treinar todo dia, a gente precisa ter uma carga de treinamento extensiva, a gente precisa, então foi até o que me levou a abrir mão um pouquinho do esporte a nível de imaginar, de participar de um campeonato mundial e outro, porque eu sei que para isso a minha carga de treinamento teria que ser outra que hoje, por causa da minha escolha de fazer faculdade, de encontrar outros caminhos, eu precisei abrir mão, mas eu não quis largar totalmente o esporte porque é uma paixão, então eu quero continuar me dedicando às competições universitárias, a projetos sociais que envolvam esporte, sabe, o esporte em geral, isso é uma paixão mesmo. E agora a nossa próxima meta também é desenvolver agora a UFO Paralímpica, acho que vai ser muito bom para todo mundo, mas muitos atletas precisam mesmo deixar o esporte, muitas vezes deixar totalmente, porque precisam encontrar outro meio de sobrevivência, porque a gente precisa, então a gente precisa ter de onde tirar o nosso ganha-pão ali, e é isso que muitas vezes acaba passando muitos atletas no caminho do esporte. A gente precisa olhar de uma forma diferente, incentivar mais, né? Com certeza. Dani, muito obrigada, Bruno, muito obrigada também pela contribuição de vocês, muito obrigada a você pela companhia, e na edição de amanhã a gente fala sobre o rádio, olha que beleza, tem muita história boa para contar, e o rádio inclusive é marcante na história do Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho